Mais um evento de skin grátis está para chegar no Mobile Legends E dessa vez é a skin Elite da Matilda que vai estar disponível totalmente grátis para a gente estar conseguindo num evento Vou estar passando também a imagem para vocês Belion Gamer aqui trazendo mais um conteúdo e iniciando mais um vídeo sobre eventos para vocês Então a gente está muito nessa pegada aqui no canal sobre eventos Então você que é novo, recomendo você conhecer aqui o canal para estar pegando todas as informações sobre eventos que está para chegar no Mobile Legends E dessa vez o vídeo vai ser sobre o evento da Matilda que vai dar um skin Elite grátis da Matilda Que também vai estar passando a imagem para você e todas as informações de imagens que temos sobre ela no momento Lembrando que a maioria das informações elas são traduzidas para estar trazendo aqui para o canal E as vezes acontece que a informação ela se perde um pouco na tradução Mas nada que tipo vá perder em si a essência do vídeo Mas é isso aí rapaziada, a gente vai falar hoje sobre o evento que vai estar chegando da Matilda Nesse evento da Matilda ele vai se funcionar como se fosse uma roleta Como a skin do Harith que teve já e outros heróis também que receberam a skin limitada Acredito que essa skin seja totalmente gratuita Mas provavelmente você vai ter que girar e completar algumas missões Como assim, joga e compartilha com seu amigo Compartilha o evento Como o evento da skin do Harith do 515 Como acabou de passar para vocês Então eu acredito que o evento seja sobre isso Mas a gente vai ganhar totalmente grátis Pode ter certeza Como foi que eu fui pesquisar sobre isso rapaziada Muitas pessoas falaram sobre o calendário que eu postei aqui no canal Se você não sabe sobre esse calendário de skin Vai estar aqui ó, o card para você Essa skin ela vai estar disponível para a gente ganhar ela no mês de junho Eu esqueci a data, mas vou estar também passando o calendário para vocês estarem vendo Mas recomendo assistir o vídeo de calendário Que eu explico como que vai funcionar a maioria dos eventos E skins que estão para chegar É, o seguinte, o que eu tenho para falar Muitas pessoas disseram Essa skin da Matilda vai chegar de graça Essa skin da Matilda vai chegar de graça A skin da Matilda vai ser free, vai ser gratuita O que é que eu fiz? Fui pesquisar Muito sobre isso na verdade E o que foi que eu acabei encontrando Uma foto da skin Claro né, como eu já tenho passado para vocês em outros vídeos E também a data do evento Como também já foi passado E a logo em si da imagem Tá ligado? Que fica na frente do evento Então como é que vai funcionar? No momento só tem a foto dela Algumas informações na tela Mas nada demais Então tá passando para você aí Você tá analisando junto comigo A gente tá trocando a ideia Também quero que você deixe nos comentários O que é que você acha que vai acontecer nesse evento Se você vai precisar gastar diamante ou não Não temos informações nenhuma sobre gastar diamante E se você vai gastar diamante Então não é totalmente de graça Então já fica esperto Caso aconteça alguma coisa sobre esse evento Eu vou estar atualizando para vocês Como assim, imagens, esse tipo de coisa e etc Para vocês estarem acompanhando também Juntamente comigo Que tudo que eu trago aqui no canal Eu gosto de estar trazendo Assim que eu recebo a informação Para vocês Eu traduzo e trago A skin vai ser gratuita no mês de junho Provavelmente no final Lá para o dia 20, 21 Desse mês de junho Então acredito que esse vídeo vai estar saindo dia 1 E juntamente com o lançamento da skin MCL Do Cloud e do Jawhead Que vai ser o Membro Estrela Então provavelmente essas informações vão estar bem em cima Caso nesse dia que eu poste esse vídeo Esteja saindo qualquer outra coisa Eu também vou estar trazendo no canal Eu estou repetindo muito Porque não tem muitas informações Sobre o herói no momento Tá ligado? Não tem nada Tem visual em si De como que vai ficar E também vou estar passando isso para você Não temos efeito Não sabemos se vai lançar emoji Também não sabemos se vai lançar nada do tipo Tipo uma história Esquadra Nem nada do tipo Também não tem nada É um skin que está para lançar Tipo nesse mês Mas como está no começo Está muito sem informação Tá ligado? Tipo no começo do mês A gente já está falando sobre isso O que é melhor Eu estou pensando aqui Se posta esse vídeo agora Eu espero um pouco mais Mas a informação é que Essa skin vai ser totalmente gratuita Então você que joga de Matilda Como eu que já joguei de Matilda um pouco E acha interessante o herói Já que ele está meta Então já fica esperto para estar conseguindo essa skin Não esqueça, beleza? Então você observou o calendário Já está informado que vai ter esse evento Então já acompanha aqui no canal Vou estar passando alguns vídeos Algumas coisas sobre outras skins no final do vídeo Para estar Como é que eu posso dizer? Deixar um pouco o vídeo mais longo Para estar melhorando a monetização Tá ligado? Recomendações do YouTube Mas é isso rapaziada Sobre o vídeo Infelizmente só temos essas informações Qualquer coisa eu vou estar deixando nos comentários Fixado para vocês Então se você gostou do vídeo Deixa o like E se você já é um inscrito aqui do canal Ou não é inscrito Recomendo você se inscrever Se você já é um inscrito rapaziada Deixa um comentário insano aí Para a gente estar trocando a ideia E sobre o que você acha do vídeo E do conteúdo Sobre o evento que vai lançar da Matilda Beleza? É nóis rapaziada E até o próximo vídeo